Música Mais um dia se passou e eu me vejo aqui sozinha Trancada em um quarto rimando sem alegria Pô neguinho, quanta falta você faz Não te terá que comigo acabou com a minha paz A saudade aperta, machuca Corrói por dentro, sinto falta de dormir Deitada sobre seu peito enquanto você dormia Alisando meus cabelos, me chamando de neguinho Te chamando de meu preto, sua voz no meu ouvido Dizendo que me ama é tão ruim Olhar pro lado e não te ver na minha cama Ser mulher de um ciclo 733 não é fácil Nome de guerra alerguina porque casei com palhaço Tatuagem do Coringa com mel e do meu guerreiro Estilo que me fascina e arrepia o corpo inteiro Todo dia correria nas esquinas maltenção E eu em casa só rezava e pedi em oração Paz nosso que está no céu, protegei o meu marido Livra ele dos fuzis, das blocos e dos pervertidos Que caia sobre terra a inveja dos maus olhos E transformei em amor, tudo que vinha é com ódio Mas minhas orações não foram bastante no enquadro Te pegaram entupido de flagrante Tinha cheiro de porrada, te quebraram por inteiro Enquanto me avisaram em casa eu entrei em desespero Calma meu preto, confia em mim Tô fazendo de tudo pra me tirar daí Viro e rodo na cama, sem conseguir dormir Maldita correria, separou tudo de mim Tô ligado né guerreira, quando a gente gosta mesmo Faz de tudo, mata e morre pra ser um casal perfeito No rap bato no peito, sigo firme e prossigo Rimo que acontece e também tudo que sinto É foda né guerreira, elas vêm pra atrasar Giroflex iluminando, tudo doida pra atrasar Então vamos se ligar de farda e de colheito Não pega nada no bolso, mas bota fraganta as vezes Trepado na esquina é perigo, mal tensão Fazendo os meus corres de ferro, desgrudo não Lá vem o camburão pra tirar o meu sossego Quatro bichos de colheito e doido pra passar no dedo Dessas coisas eu tenho é medo, mas vou fazer o que? É a única opção pra nós mesmos se manter Demorou vou me envolver, volta trampo na quebrada Currículo devolvido, carteira não assinada Uma luz que nunca apaga, minha fé é muito forte Na cena da lotérica não rodei o irmão por sorte Preciti uma coisa forte, desci logo do carro Coração acelerado, corpo todo arrepiado Agonia do caralho, não tem outra opção Partiu pro arrebento, mas rodar não rodo não Na cintura um olhão, no bolso tem seis balinhas Penda não é comigo, só maconha e farinha Meu Deus sempre me guia, me livra da maldade Tô nessa caminhada, a única oportunidade Demorou é sem massagem, tô movido pela fé Mas se rodar também faz parte, quando voltar eu tô de pé Calma meu preto, confia em mim Tô fazendo de tudo pra lhe tirar daí Viro e rodo na cama, sem conseguir dormir Maldita correria, separou tudo de mim Com a mente a milhões, corre a todo vapor Na profissão perigo, foi tudo que me restou Aprendi a dar valor, as coisas simples de verdade Meu só nasce quadrado, nos corre também faz par Essa vida é uma viagem, só não posso me nudir Vender droga na quebrada, o final é infeliz Aonde o diabo ri disfarçado, passando tono Fico pouco, aí alerto e ligeiro, aí meu mano Os verme tá enquadrando na praça, ó prima gente 17 de março, o clima não é diferente Seja ágil, inteligente, mantenha sua fé Nos corre, não foi por pouco, morre na mão do gambé É o tu sabe da coré, sabe dentro das correrias Um salve lá pra Vitor, que tá na sintonia O mano do dia a dia, tá deu baixo e o rato Um salve lá pra Luke, maconhão tá preparado O menino é pé embaixo, nos corre, não brinca não Pensadores na missão, demorou satisfação Demorou satisfação Calma meu preto, confia em mim Tô fazendo de tudo, pra lhe tirar daí Viro e rodo na cama, sem conseguir dormir Maldita correria, separou-te de mim Boladão, pesadão e feroz na produção